E aí galera, estamos aqui de volta e vamos trazer uma novidade, uma série nova da Netflix Sandman dos quadrinhos DC Antes de começarmos a falar da série Sandman da Netflix que lança agora dia 5 Se inscreve, marca o sininho pra começar a receber as notificações Pra não ficar de fora e depois ficar falando que eu não estou mandando material todo dia Ok galera? Agora um dos magos tenta aprisionar a morte e barganhar a vida eterna Com isso aprisiona seu irmão Morpheus E Morpheus é o rei dos sonhos Passam-se décadas e ele se liberta E tenta buscar refúgio junto aos seus irmãos para recuperar seus poderes e seu reino Os seus irmãos são conhecidos como Perpétuos Um grupo de criaturas imortais que controlam vários aspectos do universo Além de Morpheus estão entre os membros a morte, o destino, a destruição, o desejo, o desespero e o delírio Rapaz, pense que só tem gente boa Só tem gente boa Pense na série Pense na série a destruição, o desejo, a morte O negócio é bereste Uma série daquela que a gente gosta Com muita magia, muito ventiço, muito de tudo E o negócio não é light não Se você baixar lá, você vai lá na internet Basta a revista digital, você vai entender o que eu estou dizendo E eles brigam em si, porque eles também tem sentimentos humanos Eles são quase eternos, não digo que eles são eternos Mas eles tem sentimentos humanos e acabam interferindo com a humanidade Então isso é muito interessante Não são seres que são supremos, estão acima de todos Não, eles têm sentimentos Por isso que eles às vezes entram em tantos conflitos entre eles Que acabam interferindo na sociedade humana comum Então é uma série muito interessante Para quem gosta da pegada Com magia, com monstros Para quem gosta do estilo da série Nesse estilo de série, é muito boa Agora, para quem gosta Porque é uma série para quem curte nessa linha de ficção Eu mesmo adoro Eu vou acompanhar e vou trazer ponto a ponto aqui da série Então, eles são antigos Mas tem alguém mais antigo que eles Quem os criou, quem são seus pais Os seus pais, né? Os seus pais, eles são a noite e o tempo São entidades cósmicas que são a noite e o tempo Imagine aí mamãe Imagine aí mamãe, que negócio light Então é uma série muito boa, esperada da Netflix Eu tenho uma olhada no CGI Aparentemente gostei Bom, para uma série, porque a gente tem que pensar Série é série, filme é filme Orçamento de série é série Não são todas as séries que vem como De 20 milhões, 30 milhões, 40 milhões, 60 milhões E olha que essa série Ela tem uma pegada, uma exigência de muitos CGI A série aparenta ser muito boa, porque os quadrinhos É muito bom do Sandman Eu acho que é uma aposta legal Na linha de série Na Netflix Eu acho que é uma série que engaja Duas, três, quatro, cinco temporadas Fácil Se não se embolarem Se não se enrolarem Porque às vezes os rotatistas se enrolam A série tem uma pegada e ela não pode mudar Porque às vezes os caras se embolam Ah, dá uma louca lá Porque a série, se seguir os quadrinhos Tem tudo para ser uma mega série Ser uma mega série Não tem como errar O produto está pronto É só reproduzir Claro, tem as adaptações Mas o quadrinho de Sandman é muito bom Para quem curte o estilo Está pedido Olha aí, Sandman A partir do dia 5 na Netflix Bota na sua agenda E depois a gente vai fazer aqui Ponto a ponto de cada episódio De cada episódio A gente vai trazer aqui ponto a ponto Se está legal, se não está legal Se está realmente fiel aos quadrinhos E isso aqui a gente vai estar discutindo Tá bom? Um abraço Até a próxima Fui!